Estamos aqui com Inácio de Loyola Brandão, escritor, jornalista, imortal da Academia Brasileira de Letras, que acaba de participar do segundo Livros na Fazenda, um encontro sobre jornalismo e literatura, em que ele debateu com Patrick Santos, também jornalista e escritor, e encontro no qual a jornalista Monadorff foi a mediadora. Inácio de Loyola escreveu, desta terra nada vai sobrar a não ser o vento que sobra sobre ela, em 2018. Inácio, no final deste debate, você disse que achava fundamental o que estava acontecendo aqui. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho mais sobre a importância de haver aqui um encontro como esse, organizado pela Escola de Governo do Estado de São Paulo por intermédio da Biblioteca e também como você vê esse tipo de discussão, jornalismo e literatura dentro de uma secretaria como esta, a Secretaria da Fazenda e Planejamento. Primeiro, o espaço é sagrado. Biblioteca. A biblioteca é tudo. A biblioteca condensa o saber. Estamos rodeados de livros, os livros é que nos ensinam, que nos ensinam a história, que nos ensinam o presente e que nos remetem ao futuro. Uma jornada como essa, vou chamar de jornada, porque eu já participei de dezenas de jornadas no Brasil, tem uma importância por quê? Porque abre as cabeças, porque melhora a tua visão de vida, porque discute quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, o que é esse país. Hoje, conversamos aqui sobre o país, sobre o Brasil, sobre essa polarização, sobre esse momento em que há uma perplexidade geral. As pessoas não sabem o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Fake news, mentiras, invenções, fantasias. O que é? O que é a realidade? A realidade existe. Essas coisas todas são debatidas entre pessoas. Hoje, eu devia ter umas 40 pessoas aqui. E eu olhava, eu sempre olho para a plateia. E a plateia tinha os olhos acesos, e a plateia estava interessada, e a plateia ria. E a plateia se comovia. O que significa isso também? Ando pelo Brasil, e vou para feiras, vou para escolas, vou para universidades, vou para toda parte, na tentativa de formar leitores. Nós precisamos continuamente ter novos leitores, novos leitores, novos leitores. Quem deve formar leitor? Primeiro o pai. Hoje, os pais não estão mais interessados. Os pais são interessados em dar logo um celular, uma televisão, alguma coisa para distrair a criança. Ninguém mais lê uma história para uma criança. Ninguém mais conta uma história. Nós temos que despertar a paixão pelas histórias. A paixão pelas histórias salva a literatura. A paixão pelas histórias é o futuro da literatura. Eu faço isso com um prazer imenso. Eu vejo cada evento desse como uma resistência, uma barricada contra a ignorância, o analfabetismo, contra o esmagamento da cultura. Isso aqui é para abrir cabeça. É para despertar a consciência de que livro é fundamental para a nossa evolução, para a nossa criação, para a nossa alma e, principalmente, para o nosso coração. É para despertar a consciência de que livro é fundamental para a nossa evolução.